Aflição, angústia, problemas? Quando enfrentamos problemas, perigos, dificuldades, tristezas, naturalmente buscamos socorro em alguém maior, mais forte e mais poderoso. Como uma criança quer o colo do pai ou ter os braços da mãe à sua volta. Assim vamos ao nosso Pai Celestial. Ele é a fortaleza que nos protege dos ataques, o refúgio que nos abriga das perseguições, o porto que nos resguarda das tempestades da vida. Você sente que está sendo atacado? Está enfrentando uma situação difícil, um problema muito grande? Corra para Deus, Ele te protegerá. Agradeça-O por isso. Dentre as inúmeras promessas do Senhor, destaco algumas que poderão dar a noção do poder que temos à nossa disposição em Deus, o nosso Pai e Senhor. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Salmos capítulo 4, verso 8. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Provérbios 18, 10. Deus é nossa real segurança na tribulação. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, versículo 10. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão um filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João capítulo 17, verso 11 e 12. Deus é seu povo bem presente nas tribulações. Ele está ao alcance do seu povo e quer que busquemos seu socorro em qualquer momento de necessidade. Ele é suficiente em qualquer situação e nunca nos deixa só. Não precisamos temer. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 3. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Durante a nossa vida, experimentamos não apenas grandes chuvas, mas pequenos e constantes problemas e preocupações, que nos pressionam ainda mais em tempos difíceis, colocando sobre nossas costas um peso esmagador. Às vezes, não nos causam dores intensas, mas esgotam nossas forças e nos encorajam. Em várias situações de nossa vida, sempre sentimos o peso dos fardos. Algumas vezes, nos esquecemos de que, mesmo carregando nossos fardos, estamos sendo carregados pelo nosso Pai Celeste, que é o refúgio nas horas de tribulação. Mas Jesus está sempre presente para proteger o coração dos seus. A vida vitoriosa, sem altos e baixos, sem demasia, sem desvios e escândalos, sem legalismos e permivicidade, depende do refúgio secreto. É ali que bebemos a água viva e nos alimentamos do pão do céu. É ali que se reabastece numa sequência perfeita, depois de qualquer esforço. É ali que se aprende a não ter medo. Que você viva hoje a segurança de estar nos braços de Deus. É só correr para o Pai Celestial. Ele anseia por nos socorrer. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.